A festa começa em 3 horas E tem gente que nem roupa tem ainda Tem gente que esqueceu a roupa lá Tem gente que só Tá existindo, né? Que eu e Andinho A gente provou a roupa, mas ajustou A gente também não foi Tamina agora, tem isso pra fazer Pegar as corras das meninas pra arrumar cabelo Porque não deu cabeleireira Deram pra trás, porque aqui é longe E vão se virando do jeito que dá Mas aí parece que achou alguém que faz E tem que usar as corras das meninas E vai dar certo Mamãe vem ver os pequenininhos dela Mamãe vem ver os picotinhos dela Mamãe vem ver os cotocos dela Cadê os cotocos de mãe? Cadê os cotocos? Cadê? Cadê esses cotocos, meu Deus? Cadê? Cadê o meu cotocão? Cadê o meu cotocão, minha gente? Cadê? Chega, filho, vem Minha roupa ok Vai ter parte de baixo Vocês vão ver o estilo que a gente montou Que vai dar certo nele Não foi nem eu, né? É A gente não achou blusa branca básica Mas ela mostra no peito aqui Vai ficar bonito, né? Vai ficar dois gostosos Uma corra linda, incrível Aí, Kathleen Tá vendo ali a roupa dela Que ela quer porque quer de paletó E só vai achar o paletó da própria dona do negócio Porque Ela é pouquinho igual a Kathleen E a gente tá indo em casa Porque eu vou buscar uma calçazinha Molinha pra me dançar Quando eu for tirar esse paletó E pegar uma blusazinha básica Pra ver ficar do meu jeitinho lá Está pronta Estou pronto Está pronto Vamos embora Também vou Chegar nessa festa Eu não sei que horas eu vou postar esse stop Porque nós estamos no meio 10 Eu não sei se vai ter internet agora Mas Estamos indo Todo mundo tá muito tensinho, gente Que coisa bonita Que chegamos Beleza Unitaratim 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 Olha que coisa linda Olha Olha que coisa bonita Meu Deus Que coisa linda O covatão ali comendo Meu Deus Olha quem chegou Minha gente Que vai trocar o look Chegou a hora Trocar o look Putar um look Da valsa Vai trocar Que volta linda Eu tenho que botar Saia Eu preciso de ajuda Eu vou ajudar Vamos, vamos, vamos Tá demenado Saia, tá A gente Vem 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 O DJ Unitaratim Que vai Vem Vem Trabalhar 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 Vem A Música Esse é meu, sua faca. Quando eu enganar, tu mão é uma faca. Não, e as minhas corras que eu dei não valeu, não. Valeu, mulher. Uma festa dessa. Mulher, é pra mim abrir. Tá bom, Natália. Ela tá fechando de sua cara, tá? Mas, Natu, que não deixaram abrir. Eu abro. É uma bolsa? É uma bolsa? Meu Deus! Meu? Eu pedi pra marcar. Pedi pra pôr, cai e essa. Cadê? Camilinha Sã. Eu tô sem acreditar aqui. Eu também. Eu também. Quero ver a cara da tua mãe. Então, já volto. Meu Deus. Vou chamar uma pessoa. Ixi, agora a guerra começa. Ou não, porque ela gosta desse... Ela gosta muito dele. Tomara que ela aceite, né? Já tu aceitou, já. Não, eu aceitei. Aí você já aceitou. Não, eu não disse nada. Eu convenci você. Aceitou, tá aceitado. Não pode mais falar nada. Já foi. Eu não já aceitou dentro de um mês. Eu não já aceitou dentro de um mês. Não, não pode começo, não. Começo não, né? Também. Começo não, porque, né? Eu tinha feito aquelas coisas e eu fiquei vendo você mal. Mas vamos dar uma chance. Um voto de confiança. Tô dando todas as minhas fichas. Eu vou estar observando, mora lá no meu teto, né? Pode entrar. Não, não, não. Não, não. É um pirâmide. Bora pedir o Pai do Israel, né? Gostou que eu fiz? Não. De jeito nenhum pedir o Pai do Israel. Dei a mão. Patrícia. Você permite... Pera, tem que filiar duas, né? Pegar numa mão, não vamos pegar na outra. A porra. Vocês, mães, permitem a mão da filha de vocês? Eu não. Olha, se ela não deixou, eu não posso falar nada, né? Como que tu... Eu! Eu sou eu! Aí vem um cara qualquer... E melhor eu. Coloca mais pra cima. Ele não encaixa, porque ele é de encaixo lá, só. Mas aí eu tiro. Eu costuro. Eu consigo puxar. Entender o que é que eu falo. Mas vai ficar isso aqui a amostra. Por quê? Não, não vai, porque vai cobrir aqui, amigo. Ó, eu vou costurar. Eu trouxe coisa de costura aí. Vai ficar isso aqui, mano. Gente, deixa assim. Vem cá, deixa assim. E eu vou se fechar com a boca. Deixa eu só mostrar. Tá com ódio já. Não, quer vestir a minha roupa... E ela tá com a roupa de bofe, que ela veio comprar uma roupa de short de bofe. Eu coloco, eu coloco. Gente, que luta, meu Deus. Vai, vai dar certo, vai. Vai acontecer, vai. Tá machucando a unha de todo mundo. Eu já não tenho... Que essa minha unha aqui já é sofrida. A pontinha dela, como é feinha. O dente eu consigo, tá falando sério. Ninguém acredita em mim. Posso tentar? Não, agora eu vou coisar e você vai puxar. E você vai puxar. Tá quase, tá quase. Calma, Camila. Vai dar certo, mulher. Ela pediu pra roxar. Que nem o... É, eu vou dar falta com o dente. Eu tô falando sério. Que dente. Que dente, Andir, vai. Ninguém acredita em mim. Ó. Ó o sentido de fechar com o dente, Andir. Meu Deus. Pera, eu tenho que pegar a ponta e vai puxar. Misericórdia. Vai rasgar o vestido ali. Não, vai. Eu tô procurando uma ponta. É Deus, cara. Pera, ele vai se mexer. Ele vai fechar? Tá subindo. Pera. Vai não, vai não. Tá subindo. Eu fui, estravou minha mão. Parou de subir. É, acabou. Não, agora foi só o buraco. Tem que tampar isso aí. Dá pra tampar. Conseguimos. Aí, bosta aqui. Bem nesse outro aqui. Boa salva de palmas. Isso? É, no outro, no outro. Tem dois, ó. Então, aí um é nesse e o outro é no outro. Então. O que eu ia fazer? Olha o velho na cara dela. Cadê o bicho? Be forward, ladou. Me dê, meu lindo. Que de salto, Camilo. Vai descalço, é? É. Aí depois chega. Que menina de ferro. Não, é difícil de botar. Eu botei. Não, tá vendo? Camilo, é do jeito dela as coisas. Vai, mãe. Vem, para. Vixe. Parou. Botei a toa. Você não botou a toa. Bota aí pra tirar. Não. Tá, tô não. O quê? Se ele tem negócio de sal, tem negócio de vestido, nem pra mim, não. Ah, minha filha. Tá, amor. Você que ela tá ventanando? Tá ventanando. Por que tu não bota isso na minha filha? Ela sempre se monta depois de ir monta. Porque ela não gosta, senhora. Eu não gosto de salto, não. Ela fica ralando o chão. Não, não, não. Embora de brega, funk. Embora-se embora. Tá demais, já é 16, já é 18 não, viu? Então, isso aqui, pelo amor de Deus. Não, Camila. Vai começar agora, não. Camila. Não, se não. Já, já. Já o bolo de irmão. Olha que coisa. E já choveu, minha gente. Já choveu. Já deschoveu. Não. Vai que o bolo de irmão, tá? Não, vai se não, mulher. Olha que coisa linda, gente. Vai não, Camila. Olha que coisa perfeita. Olha quem já chegou pra cantar na festa dela. Ela só fala de você, essa menina. E olha o tamanhozinho. Deixa eu ver, fica do lado. Ela é maior. Ela é maior. Línguas anos? Eu tenho 17. 17? É, Camila. Ela vai ser do mesmo 17 dentro do tamanho dela. Que coisa linda, meu Deus. A gente já ganhou um presente. Vamos fazer uma foto ainda pra mostrar o look das crias, de todo mundo. Oi, meu Deus. Coleção tua, é? É. É, tu é um caderno normal. É tipo um fichário, sabe? Sim. Que lindo. Olha que coisa bonita. É, agora eu tenho um caderno, você não tem. Honra. 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 Já se botou, né? Não fedou na minha calda ainda. Cadê o salto, Renata? É, né? Não é bebê hoje não, viu? Vai não. É, não é. Se anima, Renata. Tudo seu. É uma cachaça, uma cana. Pode ser assim não, viu? Eita Cala a boca Eita 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 Camila! Música Esse povo não quer fim não, de festa não, quer after Quer after, é? Calma, eu venho buscar, eu venho buscar, calma Não dá pra fazer festa, é uma festa de 16 anos, minha gente, pelo amor de Deus Eu já venho de novo Meu Deus do céu Nem eu Comida chegando, o povo também Porque eu disse, o que sobrar bota O que sobrar bota Ok, vamos até o final, vamos gastar Não, vamos comer tudo o que foi gastar Ali não fica nada, que tem gente pra comer aqui, deixa Aí essa outra disse, ai eu quero andar no carro de vocês Tem luz até aqui Eu tô passada Não, eu tô acreditando Eu quero ir nesse carro da avó Bora buscar o povo bem ali Aí também buscar aquela gente, eu não entendo ali não Que esse after, na minha cabeça, tem tanto goleão que deu Pô, eu digo, não, ninguém vai aguentar, né? Tá todo mundo aqui nessa casa que eu peguei Meu Deus E é uma festa de uma garotinha Tá? A última remessa de gente Meu Deus Gente, eu tô ficando Ele é Uber, entendeu? Eu não tenho noção disso Porque eu não tenho não E eu vou acordar amanhã de manhã Eu vou acordar Ei cara, o que é isso? Que hora é isso? Eu tô aqui Eu quero saber que hora Eu juro pra vocês Eu disse, não Vai ter after pra pouca gente Porque eles não vão aguentar É o que? Aí eu me encontro nessa situação Fazendo várias idas e voltas E eu tô de promessa Sem beber Vendo todo mundo bebendo Eu tô com a boca cheia Curto Eu bebo meu Red Bull Como se fosse a cana do ano Eu tô com o Guaraná Mas vamos Vamos agar certo Vou curtir Vou fingir que tô bebendo Já foi? Vamos se embora Vamos embora Eu Vamos se embora É o que mulher? Celular Não É porque você quer fazer Daqui a pouco Ela quer tirar a roupa Tu sabe né Ah entendi Aí tu quer tirar a roupa Pra pra não gravar É lógico Não se preocupe não Que eu vou gravar na roupa Tá bom Ela não vai gravar não Aí quando você Cadê? Não tem Não tem Não tem Não tem Não tem Não tem Calma Vai dar certo Meu Deus Ih Minha roupa Tá emitindo Olha Olha Minha roupa Olha Minha roupa Olha Dormir já já Não é Não Meu amor Nós já tem Que com o seu Pelo 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 Ela rendeu Que que é aquilo ali Sorrindo Meu Deus Tá felinho Tá Oh Uma palma Duas palmas Três palmas E só fica quem rende Só fica quem rende Então vai